Música Um trabalho fundamental para as operações aqui na Antártica é a questão da previsão do tempo porque a gente sabe que aqui faz muito frio em geral, mas o tempo muda muito rápido aqui essa é uma característica que eu acho que é bem marcante tudo muda muito rápido aqui e esse trabalho fica a cargo do pessoal da meteorologia e aqui no Arirongel, no navio Arirongel, no caso uma meteorologista, a Alana Alana, conta pra gente primeiro essa questão das peculiaridades aí do clima, do tempo aqui na Antártica tudo muda muito rápido, é isso mesmo? Muda, muda sim na verdade o tempo aqui muda com menos de 24 horas então às vezes tem uma ou duas frentes frias passando ao mesmo tempo aqui na Antártica então isso muda completamente um dia limpo, completamente com o céu limpo e sem nuvem passa um dia aí com chuva e neve, ventos fortes que chegam aí a mais de 60 nois então são velocidades aí que se comparam a furacões então aqui o tempo muda muito rápido então é essencial acompanhar a meteorologia pra fazer qualquer tipo de atividade aqui na Antártica basicamente eu faço a previsão três vezes ao dia, a atualização nós fazemos a previsão aqui pro navio e pros acampamentos também que são lançados agora nós lançamos LOW e daqui a pouco lançaremos James Royce e Vega então todos esses acampamentos junto com o navio recebem essas previsões além disso nós temos operações aéreas que são feitas aqui com uma certa rotina e nós temos que dar todas as informações hora a hora aí nesse tipo de atividade então basicamente a gente faz toda essa atualização durante três vezes ao dia pelo menos quando não tem operações aéreas se tiver a cada hora a gente faz essa atualização pra eles porque é muito importante o vento principalmente aqui em baixos níveis aqui na superfície onde muda muito rápido então com operações com asa rotativa que são helicópteros isso é muito perigoso então eles precisam ter um acompanhamento diário e também horário pra fazer esse tipo de atividade com segurança Pois é, o importante mesmo como ela falou é garantir a segurança de todo mundo segurança pros voos também pra navegação é isso que é importante aqui